Eu, quando eu gosto de uma coisa, eu vou atrás até os confins, né? Então, assim, como eu procurei aprender inglês, eu fui atrás de coisas que você nem imagina em busca, né? Eu achei vários professores, vários aplicativos. Eu acho que já devo ter usado todos os aplicativos de inglês da PlayStory, né? E quando eu decidi que, assim, eu queria aprender mesmo, que eu queria comprar um curso, né? O que eu... foi uma coisa só que eu vi. Em você, assim, dentro de todas as qualidades que você tem, que foi, assim, eu vou segurar na sua mão e não vou deixar você desistir, né? Porque esse era o meu maior problema. Eu desistia muito fácil, né? E quando eu vi um curso de inglês, que além de me ensinar inglês, me ensinava a não desistir, né? Eu não acreditei, né? Eu não acreditei. Eu juro que eu fui até no Reclama Aqui, porque talvez tinha alguma coisa ali falando, porque eu realmente não acreditei. Eu mandei para o meu amigo que falava inglês, olha aqui a proposta dela, o que você acha? É, Bruno, né? É bom, né? Então, assim, agora que eu estou aqui, eu vejo que é verdade, né? Você pega ali na nossa mãozinha, né? E não deixa a gente desistir. Era isso que eu precisava, porque vontade eu já tinha de aprender, né? E professores já tinham no mercado. Só que eu desistia muito fácil, né? Por causa dos problemas, das dificuldades, né? E você me ajudou a não desistir, né? Então, acho que esse é o seu maior diferencial, né? Até tenho vergonha de dizer isso, mas eu acredito que o meu inglês antes, ele era... Eu não aprendi nem inglês na escola, eu tirava acho que zero nas provas de inglês da escola. Então, tipo, tem gente que fala que o inglês era de escola, né? O inglês era menos que o de escola. E aí é que eu tentei, eu corri atrás, tive... Eu tive até aulas particulares de inglês, eu nunca cheguei a te mencionar isso, né? Mas não ia pra frente, não ia, não conseguia. Eu desanimava muito fácil, né? Mas depois que eu entrei pro Rota, né? Que eu vi aí uma metodologia que disse que não ia me deixar desanimar. Eu realmente pude presenciar isso e hoje eu consigo conversar em inglês, eu consigo entender, eu consigo me virar, né? Se você me jogar em outro país, eu não passo fome, eu sei pedir comida, sei dizer que eu quero ir na banheira. Eu consigo, de repente, uma entrevista de inglês, me expressar bem, me virar, eu consigo cantar em inglês e tal. É muito bom, eu consigo fazer muita coisa, né? Então, realmente, eu não me arrependo nem um pouco. Tem conteúdo, tem alguém que ama o que faz, tem alguém que te ensina a não desistir, tem alguém que te mostra se o seu amor pelo inglês é o suficiente pra continuar e se não for, te ensina a ser o suficiente. É mais que um curto inglês, é pra vida, você acha que você vai só aprender o inglês e você aprende muito mais coisas. Eu, pelo menos, aprendi muito mais coisas. E você ganha uma amiga, né?